Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... O Amani. O Amani. O Amani. Em português, a Palavra Quechua significa província. Por exemplo, Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com.